Música Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo no nocaute, um vídeo rapidinho aqui pra gente falar de uma notícia que envolve esse cara aí E Jair Rodrigues, o Pantera como é conhecido, um dos lutadores mais promissores do México, vem de um nocaute sensacional na sua última luta Com 4 minutos e 59 do quinto round ele me manda uma cotovelada e acaba apagando o zumbi coreano numa luta que ele estava sendo dominado E ontem acabou saindo a notícia de que ele foi suspenso pela ousada, tem uma nota oficial da ousada, vou colocar na tela aí pra vocês Diz o seguinte aí nessa nota, Rodrigues não atualizou informações sobre seu paradeiro e não estava disponível para os testes nos locais fornecidos em seus arquivos sobre localização em três ocasiões Ele acumulou uma falha em cada um dos três primeiros trimestres de 2020 O acúmulo de três falhas de paradeiro num período de 12 meses constitui uma violação na política antidoping do UFC Bem, tá, então a nota da ousada, o Jair Rodrigues pegou seis meses de suspensão E essa luta entre ele e o Zabit Magumet Sharipov que a gente tinha esperança de se realizasse no início do ano que vem A gente pode novamente aí esquecer, cara, como ele pegou seis meses deve ficar até metade do ano que vem agora de fora E eu acho uma grande pisada na bola aqui por parte do Jair Rodrigues O Jair Rodrigues, ele já foi mandado embora do UFC depois que ele recusou enfrentar o Zabit Magumet Sharipov pela primeira vez Aí conseguiu chegar num acordo com o UFC, voltou, foi lá, fez uma baita luta contra o zumbi coreano E agora simplesmente o cara já faz um ano que a gente não vê falar dele no octógono E vem essa suspensão por doping agora, sendo que a gente nem sabe realmente se ele fez uso de substância ou se não fez Simplesmente ele fugiu dos testes, esta é a grande verdade, tem lá o aplicativo da ousada Neste aplicativo o lutador coloca certinho o endereço onde ele está Se o cara está treinando num local diferente do de costume, ele atualiza o seu endereço lá neste aplicativo E aí a ousada vai de acordo com o endereço que o lutador coloca ali Se a equipe da ousada chega no local que está marcado pro Jair Rodrigues estar treinando Chega lá e ele não está, simplesmente configura como uma falha No caso do Jair Rodrigues são 3, 3 endereços que ele colocou lá A ousada foi nesses locais no prazo de 12 meses e ele não estava lá Então pegou uma suspensão merecida na minha opinião E o Jair Rodrigues tem que tomar muito cuidado A carreira dele pode realmente estar indo pro saco, está em risco a carreira do Jair Rodrigues Já que esse tipo de coisa aqui, o cara acabar sendo suspenso sem nem ao menos ter sido testado Gera realmente um pouco de dúvida Será que ele estava limpo? Será que ele fugiu desses testes realmente? Ou simplesmente foi uma falha ali na hora de atualizar o endereço? Sinceramente, acho bem difícil de ter sido uma falha na hora de atualizar o endereço 3 vezes realmente levanta muita suspeita Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí embaixo O cara é um grande lutador, mas não me parece muito focado na carreira dele o Jair Rodrigues Pra deixar algo desse tipo aqui acontecer Comente aí embaixo, deixa o like pra ajudar o canal Se inscreve, volto ainda hoje com mais um vídeo Um grande abraço, até a próxima Tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho